Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, quero ser breve e dizer, presidente, primeiro, sobre o andamento da casa, o que já disse aqui no microfone, já fiz questão de ordem e a gente conseguiu, em parte, resolver o problema. Não é possível, não dá, para que uma mensagem do governo, deputado Elio Omar Coelho, de tamanha relevância, entre na pauta em 24 horas. Isso desqualifica o debate e reduz o papel do parlamento, como V. Exª caracterizou muito corretamente aqui. Vamos apresentar as emendas, mas me parece que o governo trata, deputado Azeidan, que quando os assuntos são dos seus interesses, isso não precisa ser muito debatido na casa. Reduz o papel dessa casa pelo interesse do governo. Essa casa não é um departamento do governo. essa casa é um poder independente. Então, é muito importante que a gente tenha um espaço no debate para aprofundar. Esse projeto, especificamente, deputado Juliana Nery, é muito grave. É bom que quem está aqui assistindo entenda que estão pegando as organizações sociais, as chamadas OS, e aí quem acompanha minimamente o debate da saúde pública no Rio de Janeiro sabe do que a gente está falando, e estão levando a prática das OS para a questão ambiental. É disso que trata o projeto. É muito grave. Eu acho que seria muito importante que os deputados que vão votar ou que pensam favoravelmente a isso, pudessem se pronunciar sobre o que estão achando da saúde pública do Rio de Janeiro. Se a entrega para as organizações sociais realmente trouxe avanço. Ou não. Eu digo que não. Senhor presidente, é muito importante dizer o seguinte, as OS são organizações ditas e narradas por uma lógica política que trariam solução para os problemas da administração pública. Só se esquecem de dizer na página 2 que o recurso que esta OS utiliza para administrar os espaços públicos são recursos públicos. São recursos exclusivamente públicos. E a OS que acaba conseguindo, entre aspas, pagar melhor ao médico, pagar melhor ao funcionário, paga com dinheiro público. E, na verdade, o que representa é a fuga completa do poder público, das suas responsabilidades na prestação de contas, do dinheiro público. Essa é a saída da OS. É para fugir da licitação, é para fugir do controle. Sabemos que muitas vezes, sabemos que muitas vezes, a burocracia é um grande problema. Sabemos disso. Sabemos que precisamos, muitas vezes, da administração pública, enfrentar uma burocracia que no dia a dia não é fácil. Mas o que não se pode é, em nome da dificuldade de enfrentar uma burocracia, achar que o melhor é pegar o dinheiro público e deixar completamente sem controle pela simples narrativa de que essas organizações não têm fins lucrativos. Desafiem os senhores a descobrirem quem são os responsáveis pelas OS e se saber se nas suas vidas privadas não houve enriquecimento. Saber se na vida privada os que respondem pelas OS hoje vivem da mesma forma que entraram. Ou se misteriosamente se transformaram em pessoas com muito mais posses. A OS trouxe a falta completa de transparência para o recurso público. Essa é a questão. Quando vamos discutir isso na questão ambiental, tem um elemento grave que diz respeito à concepção de desenvolvimento, do deputado Flávio Serafini. Qual é a concepção? Acabamos de fazer uma audiência pública organizada e de grande responsável do deputado Flávio Serafini com as comunidades tradicionais, quilombolas e indígenas, que o grande desafio, o grande desejo desses povos é de que sejam consultados. E esse é o teor da PEC, que até agora não foi publicado. Esse é o teor da PEC, que nós apresentamos, da bancada, do pessoal, para que possam ser consultados para qualquer medida administrativa ou legislativa que gere impacto sobre eles. Por que isso acontece? Por que essa demanda existe? Porque há uma concepção de desenvolvimento que absolutamente desconsidera as tradições desses povos. Há uma concepção de desenvolvimento que é irresponsável, que não só individa o Estado, e ninguém tem dúvida que individa o Rio de Janeiro, é só olhar o que a gente está vivendo hoje, mas como provoca um sério dano ambiental. Esse modelo de desenvolvimento tem que ser discutido. Quando se tenta jogar o meio ambiente para as OESs, é uma enorme contribuição a uma determinada concepção de desenvolvimento que não interessa a muita gente do Rio de Janeiro. Então, não é uma medida simples ou um debate apenas administrativo. Esse é um debate de concepção de Estado, senhores. Este é um debate de concepção de Estado. Acho muito curioso dizer que a solução... E esse discurso, ele é covarde. Esse discurso, o que é público, não funciona. A solução, então, é pegar o dinheiro que é público e entregar para a rede privada sem o devido controle que deveria ter na rede pública. É isso que representa as OESs. Mas acho engraçado que quando olhamos para alguns países que a saúde pública, que a educação pública são referências, a solução deles... França, por exemplo. O nosso ex-governador, amigo de muitos aqui, conhece muito bem a França. Paris, principalmente. Visitou Paris muitas vezes, inclusive no exercício do mandato. Temos fotos, registros. Ora, perguntem-se na França... Perguntem-se na França... A solução para que a saúde funcionasse bem foi a OES. Não é pública. A solução está dentro do Estado. O que é prioridade tem que ter responsabilidade do Estado e pública. Não está numa organização social que a gente sabe lá a quem atende. Esse é o debate que a gente tem que trazer aqui. Por isso, não poderia jamais ser feito de forma assodada como está sendo. E, por fim, esse debate está começando. Eu espero que a gente tenha colégio de líderes sobre isso. E acho também que o goleiro de líderes está vindo depois do que deveria. Mas quero fazer um apelo a algumas bancadas que têm compromisso com essa concepção de Estado. Que têm compromisso com uma outra lógica, que não é a da privatização, que não é a da entrega, que não é a da falta de controle. Olha, me estranhou. Falo isso com a maior fraternidade. Me causou estranheza. Deputados do PT votaram favoráveis, aqui no seu parecer, às OES. Porque é uma ação direta de constitucionalidade movida pelo PT contra as OES. Eu não consigo entender por que, em um momento, o PT age com uma ação de constitucionalidade contra o OES, mas chega aqui, vai votar favorável? Quer dizer, aqui é constitucional. Lá não é? Qual é a diferença da OES lá para o OSK? Cara, é essa de explicação. E aí, fraternalmente, quero chamar os deputados que têm compromisso com a questão pública, seja de qual partido for, a que peçam aprofundar esse debate. Porque não está na hora de uma lógica de conveniência. Obrigado, presidente.